Música Hoje no quadro Um Lugar no Vale, Alício de Assunção entrevista o empresário Nelson Antônio Zeni. Música No espaço Um Lugar no Vale dessa semana, vamos conversar com o empresário Nelson Zeni, ele que é aqui de Lajado e vem conversar conosco então a respeito do turismo aqui na região. O Zeni, como é conhecido, que tem acompanhado alguns projetos turísticos aqui no Vale Itacoari. Prazer em recebê-lo aqui, Zeni. E nos fale um pouco então sobre ti e sobre essa tua paixão pelo Vale Itacoari, tu que não és natural daqui. Isso, eu sou natural de Carlos Barbosa e vim para Lajado há exatamente 40 anos. E me envolvi com a comunidade aqui e estou gostando demais dessa terra e conhecer esse vale todo. Tem sempre novidades e coisas boas para se conhecer nesse vale do Itacoari. Pois é, Zeni. Nessas andanças, por exemplo, Camisa Forqueta que tu conhecesse esses dias na Rua e do Meio. O que tu poderia falar sobre essa rota Camisa Forqueta? O Camisa Forqueta é um local maravilhoso, o pessoal é muito receptivo lá e a gente conhece muito da história, eles apresentam a história da igreja de Pedra, da igreja lá de São Vedelino e a história da comunidade toda. Isso é muito bom. E para o pessoal que quer conhecer e fazer um passeio diferente, tem que conhecer o Camisa Forqueta. Tem muita coisa boa para se ver lá. E é tão pertinho, né? É bem próximo aqui do Vale do Itacoari, de Lajado. Bem próximo. Exato. Zeni, também outro local que tu acompanhaste esses dias, ali pelos interiores de Pouso Novo, né? E já entrou na área de Fontoura Xavier, que foi Barra do Galvão. Aquela região ali onde também aconteceu o combate no fã lá na Barra do Dudulho. Enfim, o que tu pode falar sobre esses locais? Isso. Essas são regiões que a gente jamais imaginaria que ia conhecer um dia. Essa parte da história do Rio Grande do Sul, vamos dizer. E a gente está lá no local, dá um sentimento assim de... Um conhecimento a mais para a pessoa. E o lugar é muito maravilhoso. Lá vale a pena conhecer. Tem que tirar o pessoal que quer e fazer um passeio legal. Tem que ir para lá conhecer essas regiões aí. Ok. Nelson Antônio Zeni, foi um prazer recebê-lo aqui. E que tu continue compartilhando, né? Com a comunidade que tu vai estar com ali. A esses belos locais que tu conhece aqui, através também de iniciativas tua. Isso. E aproveitar para convidar o pessoal para ir a Ilópolis agora, no próximo final de semana. Dia 15, né? Dia 15. E que vai ter surpresa já a partir de Lajato. Vai ser um passeio muito legal. Com certeza. Tá ok. Obrigado pela tua participação aqui na TV Informativa. Obrigado. Os 180 dançarinos de seis categorias do Grupo Folclórico de Estrela se apresentaram ao ar livre para um público de 400 pessoas. O espetáculo foi mais uma ação do grupo para comemorar o cinquentenário. Atendendo a convocação de adesão ao programa Passe Livre Estudantil do Rio Grande do Sul, o município de Lajato está entre as cidades gaúchas a implementarem a medida. O programa beneficiará, com passagens custeadas pelo Estado, estudantes com renda per capita de 1,5 salário mínimo e que residem em cidades diferentes da qual estudam. O grupo de ginástica Movimento pela Saúde de Boa Esperança, Cruzeiro do Sul, realizou almoço de integração de fim de ano no Parque Poliesportivo Municipal. O grupo conta com 20 integrantes e as aulas ocorrem todas as terças-feiras no ginásio. Estão abertas até o dia 11 de dezembro as inscrições para a segunda etapa do 4º Circuito de Natação Univates, que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, na piscina semiolímpica do Complexo Esportivo. A previsão é de que participem desta etapa mais de 150 atletas, com idades entre 5 e 70 anos, de equipes de todo o Rio Grande do Sul. Interessados podem acessar o site da Univates. E a CDL Lajado elegeu o novo presidente. O empresário Daniel Dúlios assume o cargo para o Bienio 2014-2015. A chapa única, presidida por Túlios, foi aprovada por aclamação durante a Assembleia na sede da CDL. Atual vice-presidente da capacitação, o novo dirigente tem 31 anos e é o mais novo presidente da quase cinquentenária CDL Lajado. Ele sucede o Ricardo Didrich, que encerra seu mandato de dois anos no final de dezembro. Agora é a vez do comentário do advogado Ney Santos Arruda. Os aplausos primeiros da semana, eu os faço a Valmor Spermaier, o presidente do Bira, que agora se sagrou mais uma vez campeão estadual. É o esporte de Lajado e do Vale do Taquari no seu esplendor, dando lições ao Rio Grande do Sul, mostrando que a nossa gente tem capacidade de organização, de trabalho e, consequentemente, o trabalho da sua diretoria, o trabalho daqueles que o rodearam, os técnicos e, sobretudo, também aqueles que patrocinaram, fizeram com que o Lajado chegasse a esse ponto extraordinário no cenário esportivo do Rio Grande do Brasil. Mas eu quero lhes falar especialmente da segunda-feira que passou, no dia 12, quando se reuniram o Lions Clube Lajado Centro e o Lions Clube Lajado Florestal. E foi distribuído, ofertado a cada um dos homenageados, o prêmio de educação, o prêmio Lions de educação, o prêmio Lions de saúde e o prêmio Lions de segurança. O prêmio Lions de educação ao professor José Alfredo Schiro, conhecido, um homem dedicado à educação, fazendo coisas incríveis, como a imprensa, inclusive, tem noticiado. A segunda menção é para a doutora Sandra Ellen Chiari Cabral, prêmio Lions de saúde, pelo extraordinário desempenho no desenvolvimento da saúde, essa saúde especial, esse trabalho especial em favor dos necessitados. E, além da segurança e da saúde, esse prêmio muito querido e muito especial, que é feito em decorrência da atividade em favor das mulheres abandonadas, com a casa de passagem, onde o atendimento é especialíssimo. E a homenagem é a advogada Silvia Cristina Feldens-Vie. São pessoas fora de série da nossa comunidade, exemplos para a nossa comunidade. Por isso que o Lions está aplaudindo, homenageou e prestou uma homenagem especial num jantar aqui em Lajeado, com cerca de 300 pessoas, com aplausos, todos aplaudindo de pé esse trabalho excelente, admirável e que merece, e que ficaram na história de Lajeado também, para ser cultuado por todas as pessoas que, com esses três mestres da vida, deixam como esperança e como exemplo para a nossa comunidade. Tenham todos um excelente fim de semana. Muito obrigada e até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui, confira nossa programação também no site tvinformativo.com.br. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigada pela sua companhia. Cara, meu pai, ele vai trazer umas cevas aqui para a festa. O que tu acha? Hum, não sei não. Eu não vou por aí. Eu prefiro o refri. Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas tu já viu como é que teu pai fica quando ele bebe? E eu vou que te pergunto, cadê a parceria? Ô pai, pai, traça o refri. Vida mais viva sem álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Execução ao CEPRO. Vida mais venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família, na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas. Juntos, construindo o amanhã.